Olá, meu nome é Yuri, eu sou médico da equipe de radioterapia do HC FAMEMO. Hoje estamos aqui para falar do Abril Lilás, Mês de Orientação e Conscientização do Câncer de Testículo. O testículo é um órgão masculino localizado dentro da bolsa testicular ou escroto e é responsável pela produção dos espermatozoides, as células de reprodução masculina. O câncer de testículo não é uma doença muito comum na nossa população ou na população mundial em geral. É responsável por aproximadamente 1% dos diagnósticos de câncer na população masculina. Porém, entre as idades de 15 a 20 anos, esta é a segunda neoplasia que a gente mais encontra na população masculina. E entre os 15 e os 35 anos, este é o câncer não hematológico mais comum. Os principais fatores de risco envolvidos no desenvolvimento dessa neoplasia são a criptorquidia, situação em que o testículo não desce para a bolsa testicular na primeira infância do homem, principalmente até os 4 ou 5 meses, ou quando essa situação não é corrigida até os 2 anos de idade. Fazendo com que aumente as chances de desenvolvimento da neoplasia testicular. Outro fator de risco possível é o histórico familiar prévio ou o histórico pessoal prévio de câncer de testículo. Infelizmente, não existem mudanças de hábito de vida ou formas preventivas em relação a essa doença. Por isso, é de extrema importância procurarmos o especialista, no caso o urologista, quando existir algum sintoma suspeito. Os principais sintomas que poderíamos citar aqui seriam o aumento do volume do testículo, o aumento ou inchaço do escroto ou bolsa testicular, a formação de nodulações testiculares, e geralmente são nodulações endurecidas e não dolorosas, ou outros sintomas que poderiam estar associados, por exemplo, dor abdominal, principalmente no abdômen inferior, dor na região da virilha ou, às vezes, dor no próprio testículo. Quando eu falo de procurar o especialista, a exemplo da equipe de urologia aqui do ACCEFAMEMOR, é muito importante esse especialista, porque o principal tratamento para essa doença é a própria cirurgia. Muitas vezes, a cirurgia é utilizada de forma exclusiva e curativa. Porém, dependendo da avaliação cirúrgica inicial, vai ser necessário uma avaliação com o oncologista clínico, para ter ou não indicação de quimioterapia, ou com o radio-oncologista, para indicar ou não a radioterapia complementar. Outras informações a gente consegue no site da Sociedade Brasileira de Urologia e no site do Instituto Nacional do Câncer. Ou, pode entrar em contato com alguns profissionais aqui do ACCEFAMEMOR, seja ele o urologista, o oncologista ou a equipe de radioterapia.